E aí bacana, alô galera do Zap Zap, isso, eu sou da galera do Zap Zap do 13 de setembro, ai moleque, olha de novo o pessoal vem mais alto, a galera do Zap Zap do 13 de setembro, da galera da igreja de Santa Luzia, isso, daí um bom dia para todos, boa noite, boa noite né? Vem Cato, segura lá Cato, olha, vai menos.